Olá pessoal, caros amigos da Abrali, estou aqui para mandar uma mensagem em função da celebração dos 35 anos de existência da Abrali, fato que tem que ser muito celebrado e muito me orgulho fazer parte dessa história. Toda entidade de classe, ela nasce para representar o setor, o segmento. Com a Abrali não foi diferente, mas só aquelas que conseguem desenvolver o setor, desenvolver a cadeia produtiva e gerar benefício e valor para os seus associados, são aquelas que sobrevivem e prosperam. Com a pandemia, esse valor ficou maior ainda, essa responsabilidade ficou maior ainda. Então, após os 35 anos, a Abralimp ganha ainda uma missão maior ainda, que é desenvolver ainda mais o segmento para fazer frente ao valor que foi dado ao segmento de gerir imprensa. Então, vida longa para a Abralimp, felicidades e um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho